A primeira coisa que precisa é do Sorter, um programinha que baixe vídeos do YouTube. Existem vários, vou recomendar esse aqui, deixa eu iniciar tudo. Pode fazer o download onde você quiser, direto do provedor dele. Não sou acostumado a baixar aqui. Então eu baixo aqui, esse é o programa, eu vou baixar sem o instalador. Download. Baixando o programa. O programa está baixado. Aqui, vou instalar. Vou permitir o firewall aqui. Esse firewall está falando sobre o ESC. Ainda não vou permitir. Aí aqui eu desmarco todas as opções. Então agora eu vou concluir e ele já vai executar o programa. Eu não gosto dessa tela aqui, vou fechar ela. Então aqui, primeira coisa, você vem aqui, escolhe o vídeo. Observando as regras de direitos autorais, você tem um vídeo nosso mesmo aqui. Você vai copiar esse endereço aqui. Vem aqui, pode eu clicar em colar aqui. Eu já colo direto ou vou fazer o procedimento normal e ele cola. E aqui é o tipo de vídeo que você, o tipo de saída de vídeo que você vai querer, né? Então eu já coloco ele normalmente no MP4 compatível com Android. Ou de alta definição aqui. Clico em baixar. E ele vai iniciar a baixar. Outra dica importante é você escolher onde vai ser salvo, né? Eu salvo sempre no desktop e depois eu dou a destinação para a pasta que eu quero manualmente nos meus vídeos. Mas você pode já alterar aqui para baixar onde você quer. Então aqui ele agora vai baixar o vídeo completamente. E agora ele está iniciando o processo de codificação do vídeo, ou de configuração, para que ele fique no formato MP4. O processo de conversão. E está pronto. Então como eu sei que o meu vídeo fica no desktop, aqui está pronto. E a buta não está pronto. E a buta não estágonquida. Obrigado.